Carreta Evolute, jogando pra cima, assim ó, vem que vem, alô macarrão, turma da tibatinha Esse é o DJ Gileno, está lá no paredão, esse é o DJ Gileno, está lá no paredão Pancadão, joga tabacá no chão, eu disse pancadão, joga tabacá no chão, vai vai Pancadão, joga tabacá no chão, o pancadão, joga tabacá no chão Passando, sarrando, ou passando, sarrando, bonde, passando, sarrando, o novinhato vai pra onde? Passando, sarrando, ou passando, sarrando, bonde, passando, sarrando, o novinhato vai pra onde? E se tô te vendo, hein, não se esconde, tô te vendo, hein, não se esconde Pancadão, joga tabaca no chão O Pancadão, joga tabaca no chão O Pancadão, joga tabaca no chão E eu disse Pancadão, joga tabaca, 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 tabaca no chão Alô meu DJ bonecão, vai que vai que vai que pá Aí o gileno vai botando o beat no beat Esse é o DJ gileno, está lá no paredão Esse é o DJ gileno, vai tocar no paredão E eu disse Pancadão, joga tabaca no chão O Pancadão, joga tabaca no chão O Pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão Passando, sarrando, o passando, sarrando o bonde Passando, sarrando, o meninado vai pra onde? Passando, sarrando, o passando, sarrando o bonde Passando, sarrando, o novinhado vai pra onde? Tô te vendo, hein? Não se esconde Tô te vendo, hein? Não se esconde Pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão Pancadão, joga tabaca no chão E eu disse, pancadão, joga tabaca Tabaca, 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 tabaca no chão E disse daqui, legitio Aí o gileno vai, ó, salando, salando, salando E meu corpo vai balagando Acabou, 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 vai Chiquinha aí Turma da Tibatinha Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Ah, eu gosto de botar pra fubar, viu, gileno? Sola! E essa é a Turma da Tibatinha Verão 2018 Amo demais essa vida Mas tô tendo que me superar O problema é que as gatas piram Nesse meu jeito louco de amar Eu só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas prisão no pretinho Faz dias que não volto pra casa Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana é uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana é uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não... O Jão Minha fama de faz gostoso Já aumentou um bocado de contato, viu? O meu também Viu lá em casa Tô doendo com vários Eu, lençol, colchão, cobertor, cabeceiro Amo demais essa vida Mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram Nesse meu jeito louco de amar Eu só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas prisão no pretinho Faz dias que não volto pra casa Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana é uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana é uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não... Falou equipe fixa! Novaes Barbie! Bojão! A turma da tibatinha No batidão estronda Quem diria em gileno É pra falar de amor Turma da tibatinha Você faz amor comigo melhor do que minha mulher Sei que eu não sou seu marido Mas pode ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita Gente, se deito você me avisa Faz amor comigo a modo cinquenta tom de cinza Vem, você faz amor comigo melhor do que minha mulher Sei que eu não sou seu marido Mas pode ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita Gente, se deito você me avisa Faz amor comigo a modo cinquenta tom de cinza Pode me bater Me põe de castigo Faz amor do jeito que só você faz comigo Ou pode me prender Ou me põe algemas Faz como quiser Não precisa tanto dilema Eu sou do tipo viciado Sim, quero amor sem medidas E você sabe como que eu sou Mistura o beijo com mordidas Eu sou do tipo viciado Sim, quero amor sem limites Se você sabe como eu sou Não precisa de palpites Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Equipe fixa de Maraguj de Alagoas Júnior Moreira Produções De Alagoas Tamo junto, hein Acervo News.net E o Chan Cdse Alojaca Tamo junto, hein Você faz amor comigo melhor do que minha mulher Sei que eu não sou seu marido, mas posso te ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita, gente, se deito você me avisa Faz amor comigo a modo 50 tons de cinza Vem, você faz amor comigo melhor do que minha mulher Sei que eu não sou seu marido, mas posso te ter a hora que eu quiser Minha combinação perfeita, gente, se deito você me avisa Faz amor comigo a modo 50 tons de cinza Pode me bater, me põe de castigo Faz amor do jeito que só você faz comigo Ou pode me prender, ou me põe aos gemas Faz como quiser, não precisa tanto de lema Eu sou do tipo viciado sim, quero amor sem medidas E você sabe como que eu sou, mistura um beijo com mordidas Eu sou do tipo viciado sim, quero amor sem limites Se você sabe como eu sou, não precisa de palpite Alô Manoel Ribas, tamo junto hein Paredão demolidor Ela vai dançar até de manhã Balançar, 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 balançar Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela deve de tudo e bombou se sacode Vai ficando mais tarde e começa a bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Tu pensar que acabou, não falou por aqui Ela toma coroide, toma balalaica e mexe o corpinho E ela vai dançar até de manhã Empurra, balançar, balançar, balançar Vem bebê, ela mexe com a raba até de manhã Vai, 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 vai mexendo, vai, vai mexendo, vai Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Mexendo, 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 mexendo Agora é sola, gileno Pra contratar ativadinha, é só chamar no zap, rapaz 779-9977-5749 É nóis, hein? Empurra! Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela bebe de tudo e bombou se sacode Vai ficando mais tarde e começa a bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Vem, tu pensa que acabou, não parou por aqui Ela toma coroide, toma balalaica e mexe o corpinho E ela vai dançar até de manhã Balança, balança, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Ela mexe com a raba até de manhã Oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe, oh, mexe Vem, vem, vem Ela mexe com a raba até de manhã Ai, delícia, ai, delícia, ai, delícia Ela mexe com a raba até de manhã Não bate e taca, hein? Cara doido Ela mexe com a raba até de manhã Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Iê, eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Oh, deixa eu te chamar de meu amor Oh, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tô tá ligada que tu pode ser só minha Oh, deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tô tá ligada que tu pode ser só minha O batidão Daquele jeito Gilengo nas teclas E vem que vem Essa te bate legal Chapa barba Daquele jeito, viu? Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Iê, eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Oh, deixa eu te chamar de meu amor Oh, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Oh, deixa eu te chamar de meu amor Oh, deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Oh, tchim, tchim, tchim Joga essa bunda pra mim Oh, tchim, tchim, tchim Joga essa bunda pra mim Vai, vai Tchim, tchim, tchim Joga essa bunda pra mim Oh, tchim, tchim, tchim Joga essa bunda pra mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tchim, tchim, tchim Joga essa bunda pra mim, novinha Tchim, tchim, tchim Joga essa bunda pra mim Oh, tchim, tchim, tchim Joga essa bunda Tá que ciúme, ô pega na minha balança e assume Tá que ciúme, ô pega na minha balança e assume Tá que ciúme, ô pega na minha balança e assume Tá que ciúme, tá, ô pega na minha balança e assume Salagileno, ó Essa vai tocar no Paredão, viu? Paredão Evolútil Alô, novia, bora fazer um batistaco, bora Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada O Tim, 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 joga essa bunda pra mim, babai Tim, 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 joga essa bunda Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada O Tim, 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 joga essa bunda pra mim, novinha Tim, 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 joga essa bunda pra mim O Tim, 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 joga essa bunda pra mim, novinha O Tim, Tim, Joga essa bunda pra mim O Tim, Tim, Joga essa bunda pra mim O Taxi Humi tá, ou pega na minha balança e assume Já vou logo avisando que eu não tenho namorada O din din din, joga essa bunda pra mim O vici din din din, joga essa bunda pra mim Novinha din din din, joga essa Ela jogou a bundinha, ela jogou foi tudo Vamos fazer um batistaca novinha O batistaca, tem que fazer o batistaca, tá ligado? O batistaca você pega de cima pra baixo e espanca Vem no batidão da tivatinha, vem Chileno, é senhor Eu não sei o que tu quer, mas o que tu quer eu quero Então deita a menina e deixa que eu faça o resto Deixa de frescurinha que bainho vai trabalhando Machucando, machucando, macho, macho, machucando Machucando, macho, macho, machucando Eu não sei o que tu quer, mas o que tu quer eu quero Então deita a menina e deixa que eu faça o resto Deixa de frescurinha que bainho vai trabalhando Machucando, macho, macho, machucando Machucando, macho, macho, machucando Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, Jileno Vem de ré, vem, vem de ré, vem Remexe a bunda, balança o cabelo e vem mostrar o que você tem Vem de ré, vem, vem de ré, vem Balança a bunda, remexe o cabelo e vem mostrar o que você tem Machucando, machucando, macho, macho, machucando Ai delícia, ai gostosa Mais uma vez, vem, vem Machucando, machucando Vai de solo, vai de lendo, vai, vai Alô DJ Bonecão, Márcio Cedeza Tamo junto, meu parceiro Paredão demolido Isso é estourado Vem que vem, assim, daquele jeito, ó Ô mina louca, 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 louca Só quer se envolver, sentar e beijar na boca Ô mina louca, 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 louca Só quer se envolver, sentar e beijar A gelada vai solando E meu corpo vai balancando sozinho, ó Põe só lá aí, põe só lá aí Eu vou tentar cantar o resto da letra aqui agora Assim, ó Que essa menina tá virada no giraia O cuidado Coitado menina louca, senta bem devagarinho Paredão bateu, se tu olhar pra mim Já se envolveu, agora é só beijar Ô mina louca, 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 louca Só quer se envolver, sentar e beijar na boca Minha louca, 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 louca Só quer se envolver, sentar e beijar na boca Minha louca, 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 louca Só quer se envolver, sentar e beijar na boca Minha louca, 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 louca Só quer se envolver, sentar e beijar na boca Cuidado menina louca, senta bem devagarinho Se tu se envolver, eu te ensino direitinho Cuidado menina louca, senta bem devagarinho Se tu se envolver, eu te ensino direitinho Prepara pra sentar Paredão bateu, é só olhar pra mim Já se envolveu, agora é só beijar Ô mina louca, 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 louca É só se envolver, sentar e beijar na boca É só se envolver, sentar e beijar na boca É só se envolver, sentar e beijar na boca Minha louca, 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 louca É só se envolver, sentar e beijar na boca É só se envolver, sentar e beijar na boca Minha louca, mina louca, mina louca, 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 louca Eu me deixei levar por essa menina Ela tem o dom, ela me fascina Eu não sou do Juan, mas sei falar de amor Porque essa novinha já me conquistou Eu me deixei levar por essa menina Ela tem o dom, ela me fascina Eu não sou do Juan, mas sei falar de amor Porque essa novinha já me conquistou Agora eu tô falando sério Eu descendei os teus mistérios O teu olhar maldoso, o teu beijo gostoso Me deixou balançado, eu tô ficando louco Agora eu tô falando sério Eu descendei os teus mistérios O teu olhar maldoso, o teu beijo gostoso Me deixou balançado, eu tô ficando louco O teu cabelo cacheado, o teu sorriso envolvente Me deixou balançado e foi tão diferente O teu cabelo cacheado, o teu sorriso envolvente Me deixou balançado e foi tão diferente O teu cabelo cacheado, o teu sorriso envolvente Me deixou balançado e foi tão envolvente Agora eu tô falando sério Eu descendei os teus mistérios O teu olhar maldoso, o teu beijo gostoso Me deixou balançado, eu tô ficando louco Agora eu tô falando sério Eu descendei os teus mistérios O teu olhar maldoso, o teu beijo gostoso Me deixou balançado, eu tô ficando louco O teu cabelo cacheado, o teu sorriso envolvente Me deixou balançado e foi tão diferente O teu cabelo cacheado, o teu sorriso envolvente Me deixou balançado e foi tão diferente O teu cabelo cacheado, o teu sorriso envolvente Me deixou balançado e foi tão diferente Aí gelando não vai salando, segura o grave